Beleza, pessoal? E agora eu vou mostrar um outro objeto interno. Ah, deixa eu salvar esse cara aqui. Esse aqui. O que foi que eu mostrei nesse aqui ainda? Eu mostrei aqui a parte do string e tudo mais, né? Ah, eu vou deixar esse daqui aqui com esse nome mesmo aqui, certo? Muito bem. Agora é o seguinte, pessoal. Eu vou criar agora, mostrar pra vocês. Deixa eu criar um novo objeto HTML aqui. Eu quero mostrar, então, pra vocês agora a parte de datas, certo? Muito importante você precisa conhecer bem, manipular bem a parte de datas, certo? Deixa eu mostrar aqui, então, aqui. Datas. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte. Uma coisa importante também que eu preciso falar pra vocês é o seguinte. Normalmente, os scripts, eles são botados dentro do cabeçalho aqui no read. Certo? Por quê? Pra evitar que alguém execute de forma maliciosa, poderia ser executado de forma maliciosa, se você colocar dentro do mod. Como nesse nosso exemplo, que a gente só tá ensinando, por enquanto, o uso de scripts, então não tem problema. Vocês vão ver que logo, logo a gente vai começar a criar os nossos sites. Aí a gente vai colocar sempre aqui dentro do read, porque aí a gente vai criar funções e vai chamar as funções de dentro aqui do corpo. Então, como eu não mostrei ainda pra vocês a parte de chamar funções, então não estou me preocupando por enquanto com isso, tá ok? Então, simplesmente a gente vai dar um script aqui, que é o javascript aqui e deu pra bola, tá ok? Chamamos aqui de novo, fechamos aqui e fechamos aqui. Opa, perdão. Script. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de datas. Pessoal, é muito importante que vocês aprendam a manipular datas, ok? Então, quem já fez meus cursos aí de java, de flex, sabe que em todos eles eu mostrei a parte de datas. Poxa vida, tu tem que aprender a manipular datas. Então, pessoal, aqui é a mesma forma que a gente ensinou lá no java, no java, java mesmo, né? A parte de dados aqui no javascript é bem semelhante, pra não dizer igual, certo? Então, vamos botar aqui data, certo? Tô criando uma variável aqui. Vou botar aqui o var, só pra identificar, pra vocês entenderem mais fácil. var, data igual, e vou inicializar com a data do dia, certo? Beleza. Ok. Então, tá criado aqui, eu não preciso importar, que nem lá no java, a gente precisa importar o javaulti, o date aqui, eu não preciso estar fazendo isso aqui, tá ok? Então, por exemplo, pessoal, vamos supor que eu quisesse pegar a data do dia, certo? Então, eu vou criar, então, opa, vamos criar aqui uma variável chamada, então, o dia. Ou, ler data, por exemplo, certo? Eu quero pegar, então, a data de hoje. Então, simplesmente, se eu ia botar data, ponto, e tem a opção aqui, o get date. Veja lá quantos tem aqui, pessoal. Tudo isso aqui, você pode estar utilizando. Vamos ver os mais importantes aqui, o resto, vocês podem fuçar por conta própria, certo? Então, o get date, se você mandar imprimir isso aqui, agora, document.write, certo? E mandar imprimir, então, vamos botar aqui, hoje é, deixa eu ver, data de hoje, certo? E você mandar imprimir, então, esta variável que a gente criou ali, que chama-se, lê data. Opa, lê data. Ok, opa, deixa eu fechar. Aí, Guri, beleza. Tá? Se você mandar fazer isso daqui, então, olha aqui, ó, hoje é dia 12, certo? Vamos ver que dia aqui é hoje. Hoje é dia 12 de agosto. No caso, isso aqui seria o dia, então, poderíamos até mudar aqui para lê dia, para ficar melhor, né? Lê dia. Lê dia. Ok? Beleza. Até vamos salvar aqui, ó, vou dar o nome de... Datas. Pronto, datas. Pessoal, agora que me veio, agora que... Vou fazer uma coisa bem louca aqui, ó. Vejam aqui que nós tínhamos, deixa eu ver o que nós tínhamos aqui... Tinha erro esse aqui, né? Se não me engano, não tinha erro? Não, não tinha. É que eu tinha a impressão que tinha um erro aqui nessa linha. Me veio assim na cabeça, agora não, não tinha, achei que tinha erro. Tá, beleza. Então, pessoal, do jeito que está aqui, a gente vai rodar. Veja o que apareceu aqui, a data de hoje, certo? Lê dia. Então, apareceu dia 12. Então, o get date, ele sempre vai retornar o dia do mês, ok? E nós temos um outro... Vamos botar aqui, lê dia mês, tá? Para ficar bem claro. Lê dia do mês. E nós podemos pegar também... Tem uma outra variável que a gente vai criar agora. Vai ser chamado, então, var lê dia da semana, certo? Então, aqui a gente pode criar essa aqui. Então, pegar data.getday. E esse cara aqui vai retornar o dia da semana, pessoal, certo? Então, deixa eu até... Vou botar aqui dia do mês. Dia do mês, certo? Então, esse aqui, dia da semana. Dia da semana. Então, vou pegar dia, semana. Beleza, vamos rodar isso daqui agora. Então, olha só, pessoal. Dia mês, 12. E dia semana, 3. Por quê? Porque hoje é quarta-feira. Segunda é 1. Terça é 2. E quarta-feira é 3. Ok? Deixa eu só botar aqui um BR aqui, só para... Ficar aqui. Beleza pura. Certo? Agora sim. Deixa eu aproveitar e colocar aqui o... Famoso, né? Beleza. Ok? Certíssimo. Ok, pessoal. Dia da semana, 3. Só lembrando que, na verdade, o dia começa por zero. Então, na verdade, é zero, que é domingo. 1, que é segunda, é de zero a 6. Ok? Legal, né? Deixa eu até... Vou apagar isso aqui. Porque não há necessidade de eu colocar o ponto e vírgula aqui. Ele vai funcionar perfeitamente. Certo? Vamos salvar isso daqui. Deixa eu rodar isso aqui lá no ambiente web aqui. Tá, ok. Vamos liberar aqui. Ok, aqui, ó. Dia do mês, 12. Certo? E dia da semana, 3. E da mesma forma, pessoal. Se você vier aqui, ó. Onde é que eu estou aqui? Da mesma forma, pessoal, tu tem todas as outras opções aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, var, uma variável qualquer aqui. Vai receber data, ponto. Olha aqui, ó. Tu tem... Você tem que vir aqui para o mês. Ó, vamos ver aqui o mês. É, vamos pegar aqui, ó. Lê mês. Lê mês. Lê o mês. Então, aqui, a gente poderia colocar mais um aqui agora. Imprimindo, então, o mês. Já sumiu aqui. Dia, ou sim, ou mês. Simplesmente. Lê mês. Ok. Beleza. Aqui, ó. Mês, 7. Por quê? Porque janeiro começa em 0. Então, na verdade, é de 0 a 11. Tá certo? Nós somos em agosto. Então, é mês 7. Claro, depois a gente pode criar um scriptzinho aqui. Fazer com que ele leia, então, o valor. E se for 1, mostra janeiro. Se for 2, mostra fevereiro. E assim por diante. Inclusive, isso no curso de Java foi mostrado. A ideia é mais ou menos a mesma coisa. Valeu? E a gente vai fazer isso aqui durante esse curso também. Valeu, pessoal? Então, obrigado. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.